A cobrança de uma taxa para a atuação de profissionais de educação física como personal trainer em academias pode ser novamente suspensa caso um projeto de lei aprovado na Câmara seja sancionado. O plenário da Câmara Municipal aprovou essa semana em regime de urgência especial alterações na lei 3.802 barra 2020 que concede aos profissionais de educação física acesso livre às academias. O projeto de lei 114 barra 2022 do vereador Francisco Carlos visa regulamentar essa atuação sem custos exorbitantes aos profissionais. A medida cautelar foi movida pela Fé Comércio com o argumento de que a legislação não poderia interferir na livre iniciativa. A nova lei de autoria do vereador Francisco Carlos é mais específica direcionada aos profissionais de educação física e estabelece um teto para a cobrança dessa taxa. A taxa seria limitada ao valor de 25% referente ao pacote básico ofertado pela academia. O que nós fizemos aqui foi permitir a cobrança de uma taxa, mas num percentual que possa ser aceitável pelos educadores físicos. Qual seja ele, 25% sobre o valor do menor pacote básico oferecido pelas academias. Então de um valor de 350 reais os educadores poderão estar pagando 25, 30 reais dependendo de cada academia. De acordo com o vereador, o PL é mais específico do que a lei aprovada em 2020. Nós realizamos reuniões com os mesmos, obtivemos orientação jurídica, apresentamos esse projeto aqui na Câmara Municipal de Mossoró, que foi aprovado em caráter de urgência neste dia 4 na Câmara Municipal de Mossoró. O projeto segue para sanção ou veto do Executivo Municipal. A Câmara Municipal de Mossoró